Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher. Mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece. Nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas. As mulheres da tua família. Agora imagina que a cada oito minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que tá acontecendo no Brasil. Aqui, sete em cada dez mulheres já sofrerão violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso, pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara. Senta a rola. Pega de jeito. Comer. Meter. Fuder. Aê, garanhão. Pegador. Comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada. Um prêmio. E que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola. É porque tá se fazendo de difícil. É só pegar um drink que ela tem na tua, irmão. Manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá. Só tem homem que não sabe pegar. Vai lá. Pega ela. Mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. e o que eu apressei? Obrigado.